Muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal Douglas EPJ Informática e vamos fazer o Unbox. Assim que eu achar minha faca, é claro. Ah, achei. Só fazer o Unbox. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Então tá, vou passar a faca aqui. Dessa vez bem, muito embalado, ó. Recebi essa encomenda de... da Patrícia Castellanos, rua 147, Santa Bárbara. Caramba, longe em São Paulo. Tá aí, chegou bem embaladinho. Por um milagre de Deus, essa vez não chegou tudo amassado. Correio geralmente entrega tudo cagado aqui em casa, mas beleza. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. O cara veio muito bem embalado dessa vez, né? Vou passar aqui. Deixa eu entender essa caixa aqui, como é que funciona. Passar aqui. Peguei. Caramba. Pessoal, ela tá de parabéns. Ela vem muito bem embalada, hein? Pronto. Olha aí. Plástico bolha, pá. Ó. Nossa, esse barulhinho, ó. Esse barulhinho é tudo de bom, hein? Vamos mais aqui. Mais plástico bolha. Cara, veio muito bem embalado. Parabéns aí, pessoa que embalou. Tá de parabéns mesmo, ó. Eita. E é uma HD. Olha aí. Da Toshiba, cara. Que maravilha, hein? Olha aí o bichão aí. Maquinário. HDzão de 500 gigas. Show de bola. Tá com um baixo canto estático aqui, né? Vamos abrir. Ó. Abriu. Alacradinho. O peso. Pesadinho ele, em comparação aos outros HDs. Tipo, não é aquele negócio fininho, né? Um pouco mais grosso. E esse é o unbox do HD Toshiba. Talvez você vai ver aí um review dele, se tiver bastante acesso a esse vídeo, bastante curtida. Eu faço um review dele pra você. Mostrar pra você a estabilidade dele, se ele é bom ou não é. Até onde eu pesquisei, é excelente. Mas, é bom sempre testar na prática. Já agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não sei se de curtir, compartilhar. Deixa um comentário aí embaixo aí. Já comprou desse HD Toshiba? A gente se vê na próxima. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri